Em maio de 2019, o projeto Transformando Vidas é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá por meio da vara de execuções penais, em parceria com a Prefeitura de Santana e o Instituto de Administração Penitenciária. Nesta manhã de segunda-feira, 15 de março, o desembargador-presidente, Rômeo Araújo, assina o termo de cooperação juntamente com o prefeito de Santana, Bala Rocha. O programa tem o objetivo de garantir a reinserção social de 60 reeducados dos regimes semiaberto e aberto, além de egressos do sistema prisional. Nesse momento, a assinatura do termo e a gente vai conversar um pouquinho com o desembargador-presidente, Rômeo Araújo. Presidente, o projeto garante o olhar humano sobre o interno e possibilita um retorno ao município de forma capacitada e com dignidade, prestando um serviço que beneficia diretamente o público. Esta também é uma das políticas institucionais do Poder Judiciário? Sem dúvida, é muito importante esse momento dessa assinatura, desse governo, na medida em que é o município de Santana participando, junto com a Justiça, da ressocialização. A pena não tem apenas um caráter punitivo, ela tem um caráter também para ressocializar. E o que acontece é que, muitas vezes, o egresso do sistema penitenciário não tem a oportunidade de trabalho. Em conversa, antes, o prefeito estava dizendo aqui que o benefício social que toda a coletividade está tendo com esse trabalho de limpeza, de canais, mostrando da importância dessa ressocialização. Uma boa ressocialização é a queda muito elevada no índice da prática de novos crimes, da reincidência. E o que nós queremos, acima de tudo, é dar esta oportunidade, esta mão amiga que o município está trazendo, junto com o Judiciário, para essa população, para os egressos do sistema penitenciário, é muito importante. Então, está de parabéns o município de Santana. É um município que eu tenho um carinho muito grande, porque foi a comarca que eu tive a oportunidade de instalar em 1991. E vejo que essa vontade de melhor servir e de bem servir ao povo, passa também pela ressocialização. Está de parabéns o prefeito, o Bala. E eu tenho certeza de que é apenas um início, que logo, logo, nós vamos ter a oportunidade de ampliar, diante da grande importância social e também da possibilidade do reconhecimento dessa mão de obra em benefício da sociedade. Obrigada, presidente, pelas suas informações. Prefeito, o senhor tem acompanhado em logo o trabalho dos participantes deste importante projeto. Fale um pouquinho para a gente do que o senhor está vendo nessas suas idas até os locais onde eles estão trabalhando. Eu quero agradecer a Justiça Estadual, em nome do presidente, doutor Rômio e do doutor João Matos, por essa oportunidade de acolhimento dessas pessoas. O município faz, junto com a Justiça, um acolhimento dessas pessoas, do ponto de vista de que eles possam ter oportunidade de trabalho e remuneração. É um trabalho remunerado, ao mesmo tempo que ressocializa, inserindo essas pessoas num trabalho comunitário de grande relevância para o município, eles têm uma remuneração para cuidar da família, de suas famílias e evitar que eles busquem no crime, por exemplo, o sustento de suas famílias ou para suas despesas pessoais. Então, é um projeto, do ponto de vista social, maravilhoso e a prefeitura tem tido um resultado fantástico com essa mão de obra. E a ideia é que eles saiam também qualificados para, eventualmente, depois que estiverem liberados totalmente, possam ingressar num trabalho formal, com carteira assinada e totalmente ressocializados. Então, é um momento muito importante para nós também assinar esse termo de aditivo que prorroga por mais um ano esse programa dentro do município de Santana. Muito obrigado. A gente que agradece, prefeito Bale, presidente, também aqui presente, nesse momento da assinatura, o procurador-geral do município, o Ronildo Barriga, o diretor-geral do Tribunal de Justiça, doutor Alessandro Rizonei, e o servidor Marcelo Miranda, que integra há muito tempo essa política envoltada à reinserção de apenados no mercado. A exemplo do projeto Transformando Vidas em Santana, a Justiça do Estado do Amapá mantém, aqui em Macapá, o Liberdade e Cidadania, que hoje já contempla mais de 120 socioeducandos dos regimes abertos e semiabertos. Eu sou Bernadette Farias e a gente sempre aqui em Tempo Real com as notícias da Justiça do Amapáense.